E aí, galera, beleza? Aqui é o Arthur Melipons, 35 anos, For The King 2, capítulo 4, episódio 20, sei lá, mano. Já me perdem isso aqui. E a gente tem que salvar as pessoas. Saber do quê, mano? E atua, e atua. Sei lá, mano. Mano, é outra coisa que eu configurei as equipes, tá? Vamos lá, rapaziada. A gente tem que salvar a parte de coração, a gente tá pra ser executada. Temos que salvar ela, ok? Léo, por barco, não. Eu só lembrei que o Vinho não queria salvar ela porque ela partiu o coração dele. Ah, é verdade. Teve essa lore aí, né, guys? Que, na verdade, é apenas eu sendo a voz da razão. Mais uma vez aqui dizendo Guys, algum deles vão morrer, a gente não pode salvar todos e essa aí tá longe. Mas a gente tem que tentar. Valeu. Vê se puxa todo mundo. Puxa alguém. E Léo, eu ouviu, cara. Primeiro, sou eu. Segundo, já falei que só puxa de perto. Sim, mas vai que puxa alguém, pelo menos alguém do lado. Esquisito, esquisito. Não tem ninguém do lado. Eu não vi, é muito bonequinho no mapa. Vai pro lado lá. Eu vou ter que evitar o Fanta, tem que pegar o Fanta. Não, vai pelo meio. Tu esgueira, tu esgueira. Não passa entre ele, mano, tu tem foco. Esgueira. Nossa, ele vai morrer na vez. Vai, Léo. 82% Boa. Vai morrer, cobra. Aqui apareceu 100. É porque eles eu foco. Agora só passa a ela, só passa a ela. É porque imagina se eu falho o que vão falar aqui. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Nada, imagina. Você acha que a gente faz um negócio desse? Olha a Amanda andando. Vamos, Amanda. Vou longe, viu? Caraca, eu acho que ela vai morrer, essa mina aí. Com essa movimentação. Não, foi dois de movimento. Tu queria o quê? Caraca. Enceram tudo pra gente aí duvidar. O jogo pra jogo ou votou, votou, votou? Votou, votou. Ô, dá pra salvar, ó. Dá pra salvar, dá pra salvar. Veremos. Não, vamos ver muito. Porque eu vou salvar ela. Vou dormir aqui. Mercado. Não temos dinheiro. O dinheiro tá acalmando também. A gente indo atrás da mulher pra salvar a mim. É, assim são as coisas, né? Não, tô com muito conto. Nada não. Vamos, vamos, vamos. Vamos chegar no barco. Irando deu monar. O Orlando tem seis mil focos, velho. Puxa. É, mas assim, eu não consigo puxar ninguém. Próximo turno, próximo turno. Próximo turno, entra e vai. Aqui eu já vou ir pra cima. Tchau, guys. Imagina ele vai embora e deixa a gente. Léo, vai pro barco. Pro barco. Tu entra. Não sei se tu entra, mas fica perto aí. Entrou, entrou. Aí, João tá confundindo. Ele não entrou, é. Caraca, mano. Dá pra ter gastado um foco pra ficar do lado. Mas tu vai ser logo depois da Amanda. Não é como se a gente tivesse perdido outro turno meu. Eita, que eu vou longe de novo, hein? Não, mas vai dar pra puxar. E eu puxo tu. Tá, vou. Não consigo andar. Tenta clicar no mapa. Esperando. Tô brincando, tô brincando. Boa, boa. Agora eu ando, agora eu ando. Agora vai todo mundo lá. Bora, equipe. Só que a chuva vai me cagar todinha agora. Não, foi bom, foi bom. Tá safe. Vamos, 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 vamos. Aí, surpresa. Surpresa. Caximbeira. Legal. Mercado. Legal. Vamos lá. O Dinho tá com a Amanda. E agora? A Amanda tá do meu lado. Me transfere. Faz o pix. Manda tudo, manda tudo, manda tudo. E o pix? Ah, sabe. Não, não, não. Calma. Você só consegue comprar um cachimbo pra tu, tá ligado? Acho que não tem como... Não, mas é que tem barba divina aqui, tá ligado? Ah, sim. Acho que o cachimbo, ele fica no... Tipo, ele não consegue ficar no inventário. Entendi. Qual o cachimbo que eu tô usando agora? Eu preciso do cachimbo. Do cachimbo de experiência. É, não tem como mandar pra tu não, Amanda. Mas foi uma boa tentativa, Amanda. É, pro do conhecimento. Como assim? Eu vou te comprar um cachimbo pra mandar pra tu, entendeu? O cachimbo é o único que você compra. Ah, então... Poxa. Foi uma boa compra com a senhora aqui. Ninguém tem cachimbo. Quer dizer, João, tem. Eu compro tudo, eu compro tudo. Tá tudo barato aqui e tal, mas barato aqui normal. É, bem mais barato aí. Nem pôr do estímulo pra vocês aí. Dá pra tu... Ah, não, mas Amanda não vai nem ter turno aqui. É... Só vai te embarar. Toma um aí, Amanda. Você dá uma ação secundária, tá? Não vai nem ter vez. Vou puxar a moto. Beleza. Pra mim. Vamos, Mandinha. E unir a equipe. Estamos unir a equipe. Vamos! Agora eu vou longe, hein? Vamos! Caraca, João. Tá, pergunta. Quem que tá com o reparo do barco aí? Eu. Boa. Já, já. Já se liga nele aí. Já, já. Não é nem reparo porque eu não tenho... É, Frank. Up! Tamo indo, tamo indo. Vamos salvar. Nossa, a gente te salvou a parte de corações pra você resolver como alguém. Pegar o foco. Tá, pra cima, né? Pra cima, pra cima. Pra cima. Pra costa ou pro barco ali? Ó, tem uma cação de um lá em cima, mano. Vai pela costa, vai pela costa. Pronto. É isso, é isso. Boa, minha vida. Boa, minha vida. Que é isso? Que é isso? Temos perguntas complicadas pra responder respostas complicadas. Tá suave. Dá mais um turno sem reparo. Aí chega o barco aí. Boa! Vai, mano. Por aqui. Isso aí, isso aí. Vai, vai. Você consegue. Boa, meu anjo. Boa, que a gente vai fazer uma batalha naval, né? Batalha naval? Pera aí. A gente tem barco pra isso, não. Esse cara poderia ficar o barco. Olha ali, Alvin. Um Going Merry. Travou. Ali no fundo do mar. A mano tá com coisa. Lá voeu, hein? É pelo travo e vamos. A mano tá com coisa, João. Tô não, tô não. Pessoal, a gente tá bem pertinho, mano. A gente vai conseguir salvar ela. A gente vai pegar pra ela que travou. Alguém tem que reparar o barco. A mano já consegue reparar o barco. Deixa eu ver se eu consigo usar. Não, não. Se não conseguiu, passa pra mim. Tá suave. Tá suave, pô. Eu consigo usar. Tá com oito ainda. É um turno inteiro de alguém. É oito passos, mano. Oito de movimento. Não, tu vai andar oito? Ninguém tem isso tudo. É, velho. Ninguém tem oito de movimento, não, pô. Tudo bem. Tudo bem. Aí, ó. Não tá aqui, mas quem falou. Vai pelo meio. Eita. É, caiu o meu já. É, agora é. Aqui eu vou reparar. Boa, boa, boa. Deixa o Léo dar três passos, aí repara. Vai dar cinco passos. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Em quatro passos ele cai, quebra, não? Dá três passos, Léo. É só fazer três, velho. Léo, Léo, boa. Não, não finaliza. Não finaliza. Agora eu posso reparar, né? Passei pra você. Abre teu inventário. Beleza, que gameplay. O Léo, antigamente, tinha podado nós quatro. E pelo game, viu? Guys, guys, peraí. Temos um problema. Ah. Fica chalando, né? A gente... Não, é que a gente acabou de chegar em Ilhas Ladinas, não? Sim. Apareceu pra mim... Ah, não. Pera. Não faz isso. Tá meio estranho, tá meio estranho. É o terceiro... Não, é... É o terceiro... Quando você desce, aparece Ladina. Pra Darius, tá certo. Ok, que susto, mano. Ok, pode descer, mano. Pode descer. Vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Isso. O posto hipnótico... Perfeito. Já pode voltar pra outra ilha. Vai pra cima, mano. Vai pra cima. Eu vou pra onde? Cima. Cima. Duvido. Ok. Sorte de corações. Vamos salvar! Ei, vocês aí. Eu ainda estou presa aqui. O que vocês acham de parar de agir com um bando de desmiolados e vira emergente? Ei. Aqui vamos embora. Voltando, voltando, voltando. Querendo ajudar. Que legal. E cadê ela? Vamos procurar, vamos procurar. Na direita, na direita, mano. Na direita, na direita. Ei. Não, ela não tá... Clica ali, clica no nome dela. Clica no nome dela. Apareceu, tipo, na direitinha ali, ó. Ajude para a sua mansão extravagante. No caso ali, padaria. Mas tudo bem. Vai dar um passo pra direita. Eu acho que ela tá aqui, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, o nome disso é é Brotofeno, a cidade. Aí. Olha aí, olha aí. A mansão tá ali. Sim, mas o que tem a ver? É a missão... Ah, agora começou. Jogou a primeira partida, galera. Ah, não dá. Primeiro episódio por aqui, galera. Primeira vez que estamos jogando esse jogo. João, João, João. Não vai a pé, não. Eu vou levar vocês, mano. Vocês acham que eu faço isso, vocês? Acho. Aqui eu voltei. E voltou de novo, só pra comer a vida do banco. Uh, isso aí é muito bom. Santuário de quê, mano? Não sei se você não viu. Tá, da morte, da morte, da morte. É... Dois momentos. Como assim, da morte? Não, não. Dois momentos. É... Vocês querem entrar agora ou querem no... Se eu puxo todo mundo, deixa eu ver. Vambora? Pô, pu... Aham, aham, aham. Vai pegar o santuário. Não, depois. Mas o santuário é de movimento, pô. Ele vai pegar dois momentos. Mas é porque ele protege da morte. Mas tudo bem, a gente consegue. A gente consegue, consegue. Não, a gente vai dar gap. Abismo. Olha aí, vai até ajudar a gente aí agora, aí, Joginho. Ah, o quê? Não, vamos jogar. Pato de braços antes. Ah, vocês foram astigar. Pô, eles estão brincando. Foi mal, foi mal, parei. Se tiverem coragem, tem uns que divertir. Não pode, né? Foi mal, vamos seguir o jogo. Informação. Quem acompanha ele no Twitter, siga ele no Twitter. Parou, parou. Vamos jogar. Ó, WSD já foi feito. Beleza. Só bater. Ah, eu vou na bruxa. Tá bom. A manda virando na gente agora. Eita, Glória. É isso? Ela agora soltou, ela jogou o pino e ficou colocando nada na mão. Ó, isso aí foi uma vontade. Falei. Ô, ô. Meu Deus. É Ford Geek Premium? É boa vontade, né? Acho que eu não preciso mais jogar por hoje, não. É isso, rapaziada. Lava o espírito do mundo. Depois que eu fizer depois daqui, menos do que isso, vão me cobrar. Não, hoje você não será cobrado mais. Mas peraí, opa. Que passinho, que passinho. Ele acertou tudo, velho. Eu tenho essa produção em grupo? 50%. Melhor bater, né? Vamos ser mais lógico. Produção em grupo. Vamos arriscar. Só se vir uma vez. Beleza. Beleza. Olha que time, velho. Olha que time. Mano, a gente tem que fazer... Ó. Ó, ela lá, ó. Tem alguém atrás da gente. Nossa senhora. Vai com calma. É a parte de coração. Ela malfitou em cima dos caras, mano. Nice. Parte de coração. Não sabia que ela ia ser um titã. Mano, o Tom, mano. Um 30. Meu Deus. Cuidado, Léo. Cuidado, tu moscando aí, ó. Vai. Tom. Alguém quer matar alguém, hein. E aí... Ah, né? Se eu errar de novo aqui... Vai, Andomar. Caraca, Andomar. Tá querendo hoje, rapaziada. Hoje ele tá querendo, hein. Que isso, velho. Irão tomar dizer que ele tá querendo. Ele tá com arquinho novo, né? Por que que o João pegou o dinheiro? O João tá pegando ouro. Vou explicar aí. Vou explicar aí. No último comentário que a Amanda não tava mais com bônus. Vou verificar aqui. Tô, sim. Não. Ela também. Como é que tu sabe desse titulo em lê? Ó, olha o meu jaquetão. Mais 7% multiplicador de ouro. Aí, olha o meu chapéu de sortudo. Mais 7% multiplicador de ouro. Pelo rapaz, eu caí nas fake news, rapaziada. Aí, olha o meu bracelete. Mais 4% multiplicador de ouro. Eu confio nas fake news, galera. Ai, que pôr agora, que pôr agora, que pôr agora. Ai, ai. Foi, mano. A galera, que fez conta em fake news nos comentários, mano. Eu não acredito, tá ligado? O João tá entrando a partida. Mano, foi por causa de dois contos que vocês estão querendo me... Tá entrando. O que é isso? Hum, aventureira azarado. Cuidado, hein. Nunca vi isso aí dar bom. Saquei ele. Saquei ou não? Saquei, saquei. Você tem 51 de agilidade, tá? Passa! Obrigado, Amanda. Passa, amor. Calma, calma. Tava clicando aqui. Eu senti um pouco de emoção. Esse gole é muito meu, né? Não, não é não, viu? Cara, mas é tão comum. É tu que é aprendiz mesmo. Pra Amanda? Esse aí eu tenho, eu tenho ele. Vai ter dois agora, tô zoando. É, passa, mas eu acho que ele é... Esse é o melhor, esse é o melhor. Evolução. Boa, Equipar. Eita! É teu... Não, não é melhor não. É teu, é teu. Não, já tem o melhor, o dela. O dela é do sortudo, né? É, é. Eu vou passar. Peguei pra vender. Temos dois safaolhas agora? Não, só peguei pra vender. Eu vou passar, passar, passar e... Nada. Aqui é uma teia, hein? Armadilha? Hum, eu acho que é um imã gigante. Bom, é um demônio e é roubo, né? Calma. Vamos fazer o Orlando? Desarmar? Sou eu mesmo. É, tu mesmo, mano. Tu Orlando foco. Eu sou o foco Orlando, né? 92 nunca perde, né, mano? Isso aí. Magia com ele mesmo. Mano, isso aí deve... Põe magia. Põe magia. Muito bom, Leonardo. Muito bom. Parabéns pelo comentário. Feliz aí. Pelo comentário. Tem que elogiar, mas tem um fantasma ali. O patinete ali, ó. Não, faz isso não. É, vamos lá. Léo, linha reta, Léo. Linha reta. Linha reta, linha reta. O patinete é sinistro, velho. Nossa, já errou, velho. Eita. É porque o... Não, não. Ele já gastou tudo dele. Ele não tem, não exige. Eu mirei com o olho que tava fechado. Legal. Na próxima, mano. Mira o olho que tá aberto, mano. Vamos focar nisso aí. Abaixo e paga. Até o ruim. Eita. Ó, o Orlando tem que passar pra cá. Dá um passinho. O quê? Joga de ladinho. Figa em frente. Olhem para o lado. Ó, ele jogou de ladinho. Ele liga no Orlando e a batida do... Cavaco. Barda agora. Nossa, machucou abaixo. Nossa, meu PC até travou aí. Coneca ou não? Isso é quando chama amigo, hein? Ih, é que acabou, 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 galera. Acabou a série. Acabou a série, acabou a série. Acabou a série. Abuso. Os bichos não podem se curar uma, né? Não pode, não. É, eles não podem usar uma paradinha. 7 barba divina, o bicho 1 de HP. O João com 12 barba divina no inventário, tá ligado? Vamos! Fiz minha play. Vocês perceberam que eu dei um grito pra eles? Eita, ali errou tudo, ó. Saiu mal em todo mundo agora. Bloqueado. Vamos, Amanda. Vamos, Amanda. Ficou sem foto no WhatsApp. Acaba com eles, Amanda. Confio em você. Tá, eu tenho quanto de vida. Tá bem, não tá com vida. Vida que é... Vocês não olham vida. Quem olha vida é quem sou eu. Eu sou o cara que você não tem que se preocupar. Ah, vão morrer. Não vão. Eu tô aqui. Eu vou usar a provocação. Bora, assim, eu morrer aqui. Não. Tá. Isso é um batalha aí bastante difícil. Beleza. Dois citando falta aí da parte de corações. Ah, não vem depois da Amanda. Só bate, Amanda. Acho que nessa situação aqui é só bater mesmo. Não de aberto na esquerda. Ele é... Não, mas Amanda acertou os dois. É dois, toma. Toma. Já dá aquela ligada aqui. Tontura. Olha o salto. Nossa, vai doer isso aí. Abaixa, abaixa. Ai, foi um só. Beleza, mas já eliminou. Caraca, eu nem vi ela batendo. Aqui a gente segura só pra ela jogar, né? Aqui a gente só segura pra ela jogar. Eu não sei se eu gostei muito desse chãozinho de gelo. Ah, gostei sim, esquece. Não, lembra aí, mano. Não, eu não vou disparar em linha reta. É, na esquerda, mano. Tu dispara em linha reta. É, na esquerda, é. Tu não vai errado de novo, né? O cara esquiva, tu não vai errado. Não, ele não vai não. Não vai nada. Legal. A cara que teve a tensão no plastia. É porque a flecha dói, né? É igual aquela flecha do high pixel. Sai os efeitezinhos. Puxa a flecha do high pixel aqui do nada. Amanda, abaixa, abaixa, abaixa. Os caras ajeitou ali na esquerda. O lobo mordeu a amante e ficou banguela. Perdeu um dedo. Do nada? Quem fez isso? Amanda, que é isso? Não, eu não. É um inimigo. Parte de corações, pô. Foi a parte de corações? Eu acho que foi. Foi? Foi? Foi o torno dela agora. Então foi ela. Eu achava que era o tritão. Cara, ela acabou com a alma. Estamos de boa. Estamos de boa. A humanidade faz o quê? Deixa uma olhada. Tira a humanidade. Tira a humanidade. Nossa. Ok. Faço provocação de novo? Só bate, Amanda. Aqui eu acho que é questão de finalizar mesmo. Eita, mas também é assim. Mas é secundária. Calma. Ah, verdade. Desculpe. Pá! Toma. Foi o crânio ali. Ou menos 30. Podia ter ido no lobo da rocha. É que tá gelado ali. Eles tomam mais dano físico, tá ligado? Nossa, Jumitinho. O que é isso, hein? Caraca, o aluno do Orlando aí. Eles fazem na boa. É, e eu que sou o aprendiz. Ih, ele guardou, hein? Ih, ele guardou mesmo, viu? Oh, oh, oh. Ele falou isso faz dois minutos. O que é guardar? É guardar, mano. Dois minutos aqui, ó. É guardar. Desculpa, não é minha se vocês são todos... Olha ele aí. Eu lembro das coisas, tá ligado? Não, faz isso não, mano. Esquece as coisas, mano. Só pega isso não, mano. Ó, o lobinho dormiu do lado do outro ali, ó. Nossa senhora. Dormiu os dois do lado, mano. O que é isso? Porque eu fiquei com dó dele já. Fiquei do lado. Abaixa, abaixa, abaixa. Eita. Nossa. Rapaz, isso de um time de vôlei, hein? Essa aqui que precisava de resgate, velho? Não tô entendendo. Eu também não sei não. Ela é? Você tava falando? Não sei não. Pega aí, pega aí pra tu, mano. Eita, é muito pra Amanda. É. É legal pra Amanda. Usa aí. Duvido. Usar. Eita. Hum, é muito meu, hein? Rapaz, eu tô com o meu dedo pesado levinho aqui. E aí? Passa aí, Amanda. Passa aí, Amanda. Tem que passar. É que pato não vai. Eu acho que eu vou pegar... Ah, não. Mentira. Toma a gap, João. Cadê? Toma. Eita, aqui tá o clima. Parabéns, né? Não, vou continuar aqui. Esse grupo aqui já não tá se fazendo mais. Clima. Tá o clima. Esse grupo é cada um possível. Cara, eu não tenho anel, cara. Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Eu não tinha anel. Não! Fazer palco 100 indébito. O jogo é seu. O jogo é seu. Na água e equipando um anel de inteligência. Ah, aí. Falou ali, ó. A dificuldade aumentou, hein? Ah, tô nem aí. Eu tô preocupado. Como é que esse cara ia pegando tudo do... Do anel de inteligência. Como é que é, meu irmão? Dois ali. Tá. Vai logo aí. Tá bom. Sim, senhor, viu? Rapaz, sabe quantos anos tem aquele bicho ali, Léo? Quanto? O peixe lá. Trintão, mano. Tu percebeu? Eita, como ele é engraçado. A piadinha de voo. Mano, eu tava no elevador hoje. E tem três caras. Ele contou uma piada, viu? Os caras contaram uma piada que eu quase já achei de ir, velho. Só que eu não lembro que eu tava em ambiente público, assim, né? Me resguadei, né? É, os caras contaram a piada dele no elevador. Falou o seguinte, mano. O cara, ele contando lá que o amigo deles foi segurar a porta do elevador, aí botou a mão, né? Aí o cara falou, mano, cuidado disso aí, viu? Porque tem um amigo meu lá da empresa, que ele botou a mão, o elevador subiu e... Começou a abrir a parede todo dia. Aí ele falou, quase que ele quebrou a unha dele, mano. Meu Deus. Que caralho. Da hora foi engraçado. Ficou engraçado até a parte do... Foi mó, hein? Nossa, se eu der um de... Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Morreu de rir, né, mano? Eu não tava aí, mano. Ah, tranquilo. Abaixa aí! Não vou jogar nunca não, cara? Eita, mas não chega. Pode começar a curar aí, viu, healer? É, como eu falei, não se preocupe com isso. Eu sei o momento certo, ok? Ok, ok. Eita, Glória. Recarregar. Ah, boa. Pá! Vai errar, toma. Nossa, mas ele atirou na estante ali, velho. Aí. Cara, é isso que eu tenho, bagulho de impaciente, né? Muito mesmo. Legal. Mas... É, pessoal, tô pronto pra ver. Hoje eu não, pega... Usa esses trevinhos do conhecimento acadêmico aí, velho. Tu vai upar rapidão, pô. Eu tava aguardando pegar algum, tipo, um bônus, entendeu? Pra... Hum... Mas é uma boa, meu. Eu vou upar disso aqui. Depois disso aqui, tu vai ver. Se nem vão me ver, mano. Tanto upar que eu vou. Mas bater que tá com pouca vida também é brincadeira, né? Opa! 56 de dano! É isso aí que vocês queriam resgatar, tá? Mano, se a gente lutar com outro lado, a gente perde. Eu não tanco 56 de dano. Ah, cara! Aí, foi, 16. 56. E aí, não deu mais, tá ali chocante, né? Que é isso, meu mano? Eita! Boa! Ô, raio! Lá, chocante, tá bom. Ah, mano, acaba com ele. Sim, senhor capitão! Beleza, mano. Ela não ouviu direito. Léo tá com a flecha bem na cintura, aquilo ali, velho. Vou deixar parar direito. Só vou deixar passar. É, mano. É só sair o quadril. Mais um pouquinho ele ficar com uma bolinha só pra jogar. Mas vamos lá, vamos passar. Passa aí, pega aí, mano. Eita, é muito meio isso aí, velho. É, é, é. Aí, aí, isso aí é seu, João. De mago, né? Pra passar. Ih, não, pera aí. Você é melhor. Não, não, Amanda, Amanda. Esse chapéu dele, ó. Tá escrito ali. Esse é melhor que o meu. Tá escrito na estrela. Calma. Tá zoando, passa pro Auro, passa pro Auro, passa pro Auro. Tá zoando, passa aí, passa aí. Não, vamos lá pro Auro. Vamos lá pro Auro. Eu te passo. Sei lá, velho. Já passei. Toma aí, vai. Lugia. Vai, Lugia. Pega logo esse teu aí. Obrigado. Eu aceito, viu? Ei, é meu. Não, é de Léo. É de Léo. Mas passa aí, passa aí. Se Léo quiser usar, é porque Léo é um cara meio... Tu não quer, não? Não é, velho. Não quero, não. Meu arco é melhor. Rapaziada. Então, ele tá fazendo isso aqui, guys. A gente pegou um arquinho novo pra ele na última. Vocês não lembram, não? É verdade. Ele ganha... Eita, que azar, hein, meu, mano? Que azar, hein? Chegar a saler o nome do negócio ali, mano? Olha o meu nome! O Mar? Falando o Mar? Passa o cano, canoa, Patu? Se eu usar a Barba Divina agora, o 75, o extra, vem pra mim ou eu perco? O 75? 72, tipo, porque a erva dá 72 experiências. Se eu... Cliquei, por curiosidade. Fica de extra, perfeito. Alguém quer upar aí? Eu upar agora. Quer upar, Álvaro? Quer. Eu tô sem foco, tô sem foco. O pai quer um par do Léo. Usei também. Peraí, eu mandei pra quem agora? Nem vi, eu saí clicando aqui, nem vi. Que beleza. Pronto. Tem aí, usa aí, usa aí, Léo. E... Álvaro, você viu aí? Recebeu meu foco, legal. Eu cliquei no ar. Tu clicou em que, Léo? Continuar. Que beleza, irmão. Vamos! Com licença a todos, eu cliquei em continuar. Ó, restaurei meu foco. Ó, temos mais uma oportunidade aí, ó. Ó, e de perder tudo. Vamos estudar gaso, ó. Gasoa. Eu vou... Identifica, identifica. Identifica, legal. Você é o baú do Mímico, ele sim. Sim, abra. Sim. Guys, eu tenho uma notícia. Então não tem o pegamento de edificação. Eu tenho. Eu... Não. É que, assim... Ahn. Eu já cliquei. E nada tá acontecendo. Ok, bugou, então. Que beleza. Que coisa boa. Aí bugou. Aqui a gente reabre. Hum. Aí bugou. Seguinte, rapaziada. Voltando aqui, a missão depois do bugou. Passa aí, Léo. Não conectei. Nem conectei. Eu nem conectei também. Vamos esperar o pessoal conectar. Eu tô aqui. É, pra mim é o Erandomar que tem que abrir. Ele vai passar. Ele tá maluco. É, a gente vai só esquipar, porque esse baú aí, ele tá dando softlock legal. Softlock é uma expressão que significa. Travou de um jeito que, assim, o seu jogo, ele tá rodando ainda. Tu vê que o jogo tá ali. Mas você não tem como progredir. Informações. Vou passar aqui, ó. Identifiquei pra mim, por favor. De novo? Quer mesmo que eu identifique? Identifique, identifique. Vem pra mim se tá ali boa. É um baú de tesouro, viu? Baú de tesouro. Beleza, pode abrir. Mímico! Nossa, ia ser troll. Imagina. Ia ser troll. Seria legal, seria legal. Nossa, pra gastar um pergaminho, gastar não sei o quê. Risco de vida, um travamento de jogo pra descobrir que... Ó, saia suja. Dá uma esquiva boa, né? Se quiser eu quero. 19 de esquiva, cara. Não, eu não quero não. Pra mim é melhor, melhor não. Não, passa aí pra mim. Pra mim, pra mim. Tu é tanque, Amanda? Pra mim, pra mim. Eu vou ficar na frente... Não, mas justamente 4 de armadura, 4 de resíduo. Pra mim é pra mim. Vai perder o ouro, hein? É, perdeu o ouro. É pra mim, Amanda. Pra mim. Vamos passar. Tocou pra mim. Passa pra cá. Oi, tão bom pra mim. O teu é ruim. É ruim pra tu, quer dizer. É sim, é sim. Opa! Esse aí é da Amanda. NTC. Tipo assim, 6 de armadura é legal. Pode pegar, pode pegar. 2 de vitalidade, tu bate com vitalidade, tá ligado? É, pode pegar, tu deixa. Entendi. Ah, era pra ter que pagar, velho. O que que é botar errado? Isso aqui ninguém quer, né? Eu quero. Alguém quer? Eu quero. Eu. Mas quem tem que vender é a Amanda, ela que tem o dinheiro. Tá. Pega aí, Léo. Já que não tem nenhum. Vamos lá. Perfeito. Descubrimos que era um baú. Vamos embora. Tá. Deixa eu passar os itens aqui. Léo, upa! Tô, Léo. Tô, Léo, clica em quantos tu não há. Não cliquei, não. Então tu, upa aí. É, qual é o negócio de upar? Eu te mandei, vê se é um azul. É o Bruto Acadêmico, é um azul. Se eu te mandei, eu não mandei errado. Oi. Eu te passei duas roupas aí, um chapéu e um hobby. Ok, não é o próximo vídeo que eu acabei de continuar aqui, mano. Nossa, ficou faltando um... Nossa, ficou faltando 16, Tô, Léo. Acho que quando tu abrir aquela porta vai upar, mano. É. E peguei um Bruto Acadêmico aqui, mano. Agora eu conectei, agora eu continuei. Continuei, vamos lá. Falta alguém continuar? Não. Falta eu. O cara tá pelado ali, velho. Não pode. Não pode. Eita, Glória. Ok, Léo vai upar agora, não é possível. O que que eu tô fazendo aqui? Não, a Amanda não pode andar, né? Porque senão o Léo não vem. Olha aí, João. João? Ah, João tá ali de frente agora. Então pode vir pra cá, assim, mano. É, mas... Por que que rapazera? Meu Deus! Ah, 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 ah! Eu achei que era aqui. Não, tá bom, tá bom. Vai pra frente agora. Agora já era, não posso. Já usei dois. Foi quase, foi quase. Foi quase, foi bom, foi bom. A armadura é aumentada aí pra vocês. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Perfeito, perfeito. Agora a gameplay, hein. De quem trocou... Acho que... Meu Deus, o que é isso? Vai que vai, meu. Rapaziada. Isso aqui dá dano. Tem uma lapada, é. Boa! Gostou, gostou. Vai ter tiro aí, cuidado. Vai errar, vai errar. Pá! Nossa, caraca! Quase matou o vago, mano. Quase. Esquivou. É bem. Boa, mas esquiva. Legal. Eu protejo, ó. Pedaço de bambu. Para isso pra mim? Pedaço de bambu, protejo. Pô, velho, tô suave. Protejo não, então? Não, com você aqui... Nossa, travou aqui a explosão. Ei, abaixa, abaixa. Nossa, mas cadê o cara que tava ali, velho? Não tem ninguém não, mano. Que isso, velho. Eu te protejo, mano, te protejo. O cara caiu. O cara caiu. O cara tá jogando. O que é isso? Tá molhado, tá molhado. Tá molhado. Eu não posso atacar. Tem que andar pra frente pra atacar. Tem que andar pra frente. Ah, tá. Ela voltou pelo lugar do começo. Eu errei, eu errei. Era o lugar que a gente queria. É porque o João tá na esquerda. Eu achei que... Entendeu? Não, tranquilo. Vai pra ali pra trás ou vem? Ele vai. Não vou ter turno. Pode ir turno. Ô, cara. Mas toma. Trava ou toma? É um trava... Trava... Loucura. Vai, Léo? Batei. Vou dar frente. Boa, mano. Tá preparado pra ver um... Eu vou testar um golpe novo. Com licença. Vai que vai, meu mano. Ó. Ai. Ok, ok. O perfeito ia ser incrível isso aqui. Vai ter tiro aí. Eita, manda abaixo. Abaixa. Que é... Nossa senhora. Estourou na mão dele, velho. Isso que ficou mais difícil agora, hein, guys. É, mas pergunta... Deixa pra vocês aí, ó. Mas pergunta se ele perdeu a mão. Perdeu? Finaliza aí, ó. Olha o roubo. Olha o roubo. Olha o roubo. Vai lá, parte coração. Não, bufa a gente. Bufa a gente. Eita! Na diagonal ainda? Pode? Ela não erra, né? Só tira Demitio. É diagonal, velho. Irandomar upou. Aí. Nice. Boa, meu mano. Ué, por que que Irandomar não recuperou todo o foco? Eu também não recuperei com o meu pé. Por que eu recuperei todo? Deve ter muito, não sei. Ah, guys. Coisa de mago, né, guys? Ah! Vai ver, Jay. Ele queria falar isso aí, eu acho, hein. É que eu sou um cara focado. Uhum. É, nós. Ficou com isso aqui? Bom, não tenho nada pra fazer. Tô equipando umas coisas aqui em mim aqui. Agora tu tá batendo com a atenção, hein. Lembrando. Eu tô mais atento agora. É, então. Tá equipando item de inteligência, hein. Mas tu tá batendo com a atenção. Os dois eram... Eu fiquei de um e outro, tá ligado? Uhum. Mas aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos seguir, vamos seguir. Tá tranquilo. Me mantendo cagado na formação do grupo, tá bem. Tá bem. Busquei um pouco mais de dano. Aqui é o boss, hein. Cadê ele? Você tem coronizado? Cadê ele? Esse é o boss. Ah, é demônio. É demônio. Olha o chapéu dele. Vamos lá. Eita, é tão meu isso aí. Oxi. Hum... Hum... Análise. Ok, vai querer contestar isso aí. Análise. Que é isso, meu mano? Calma, mano, calma. Eita! Legal. Tá brabo. Pra começar... Anda pra trás, manda ali, Albu, por favor. Duvida. Não, não. Então não anda, não. Cara... Um focozinho pra mandar a boa. Eu vou deixar o chão sujo, tá ligado? Boa. Chão sujo. Pra vocês darem mais dano neles, Albu. Perfeito, perfeito. Olha quem vai agora. Obrigado. Vou testar uma parada. Mano, você vai dar muito dano, João. Porque eles estão com... De dano físico, não vai dar mais dano. Vou testar uma parada. Isso aí é mágico. Isso é mágico? É verdade. É, isso tem que dar dano físico. Mas isso aqui eu posso bater em dois. Não, mas não vou matar em dois. Eu vou então fazer meu golpe pisoteio. Beleza. Top. Vamos testar. Perfeito. Ô, louco. Cadê o capitão? É na sala da bota. Coidei base. Ih, mirou no nada. Que isso? Que isso? Que golpe é isso? Ficou mais difícil, ficou mais difícil o jogo. Cuidado aí, você. É, ele acertou na parte de corações. Nossa, tomou dano mesmo. Sério? Sério? Nossa, ela perdeu metade da vida, velho. Ninguém cura ela? Não, ela grita aí, não? Não. Então ela tá num lugar fake ali no nosso tabuleiro. Vai morrendo essa brincadeira. Pera, agora me poupou uma pergunta aqui na cabeça. Será que era pra ela estar invisível? Eu tô com essa dúvida aqui também, meu mano. É, então... Eu vou tentar dar uma cura aqui, mano. E vai tentar pegar... Nela. Legal, legal. Vamos tentar, vamos tentar. E pelo menos uma cura aqui também. Lá vai ela, lá vai. Lá é ignorância. Qual é a ignorância? Quer dizer... Dois quatro, né? Não, na mão da outra. Ó, agora, agora, agora. Presta atenção. E assim, eu deixei os caras congelados. Ó o pulo. Ih, ela tá ali mesmo. Tomara que ela chegue. Ela tá batando o rodo ali, ó. Ela tá invisível mesmo? É, então. Ela tá lá atrás, pô. Acho que não era pra ela estar... Ela tá saindo meio que do chão, velho. Quando ela vai bater. É, ela tá atrás da gente, pô. Então, às vezes quando aparece, mas eu tô, tipo, na esquerda aqui. Ela tá na tua frente, Léo. É. Esquivo, esquivo. Só que é meio misterioso. Tô fazendo um teste aqui, mano. Quando for me ouvir, eu tô andando pro lado. Achei que tá indo pra curar ela. Ei. Tô fazendo um teste aí. Tão bem, tamo bem. Olhou. E aí? Finaliza alguém aí. Tem que ser aí. Bate. É, sei lá. Tanto faz. O turno dela, ela vai matar mesmo. Boa, boa. Nossa, a gente tem seis turnos, velho. Seguidos. Sete, né? Se contar com esse agora. Vai, Léo. No momento, mata um. Meu Deus. Os caras tão dormindo. Dormiu. Boa noite. Levei o meu, cada um leva o seu. Boa noite. Vou testar um negócio aqui. Testem. Curou ela. Curou ela. Vem. Tá bom, tá bom. Tá legal, tá legal. Vou lá. Toma, Jay-Z. Nossa. É, ainda não foi bom. Pra quem tá dando de sede de dano. Mimí. Vocês são bons nesse jogo, né? E salvamos elas ainda. Acabou, cara? Acabou. Essa é a missão. Opa. Eita. Esse é muito da Amanda, velho. Esse é muito da Amanda. Mais seis. Não é bom, não. Passa pra minha, Amanda. Tipo assim, ela vai perder 1% de ouro. Passa pra minha, Amanda. Mandinha? Não tá pensando. Talvez seja pra Léo também, se a gente considerar o 12% de crítico, tá ligado? É, pra mim. Pode passar pra mim. Ah, é verdade. João também tá dando muito dano crítico, é verdade. É, eu tô te falando de passar só. Deixa. Obrigado. Eu esqueci que você tinha trocado de arma. Esse aqui é muito meu. Eu tenho muito talento. Sou um cara talentoso. Um cara talentoso. É, viu? E aí? Agora o baú. O baú. Hum, baú, baú, baú. Legal. O que é que tem aí dentro? Um itenzinho? Alguém tem identificação? Não, esse é de boa. Esse aqui é sempre... Mímico! Boa final. Nossa, tô mímico no tamanho da sala. A sala é um mímico. Imagina. Sala monstro. Opa, obrigado. Olha aí pro meu próximo bardo. Próxima temporada de For The King serei um bardo, tá? Já avisando todos aí. Nossa, só pegar a pedra. Êêêê! Tá aqui. Galera. Aqui nós iniciamos. Eu tenho 90 de inteligência. Falei meu lance. É muito meu, velho. Dá-lhe um. Passa logo isso aí, velho. Vai pegar o monopólizando o item, tu nunca vai ver um item aqui, mano. Pegou o item. Parabéns, velho. Parabéns. Não, passa pra ele mesmo. Ah, fala. Tu acabou de pegar o chapéu Porque tá aqui no chão Eu tô brincando, Amanda Isso aqui não é meu não, viu Mas era Então aí pegou aí pra vender 4 de armadura e 2 de resistência, é muita coisa É muita coisa É pra pegar aí É pra pegar ou pra equipar? Não, pra pegar só Beleza, rapaziada Salvamos a quebra aqui, hein Particorações Duvidaram Não vou apontar nomes aqui Eu disse que era o mais apertado Que tinha, né Não põe isso pra lido Falou que esse não ia dar Obrigada por ter me resgatado Mas quero que fique bem claro Que estava tudo sob controle Ah, para lá Volta pro bar O Alvaro tava certo Parabéns, Alvaro Você tava certo Aí, ó Por isso que é isso Sua força e seu valor Foram fundamentais pra minha causa De nada, Gisele Sua causa, hein Sua causa, é Ah Essa parte de coração Isso é mesmo pelo bem de todos nós Ou é só uma forma de satisfazer Os seus próprios interesses Vai ter briga, vai ter briga Assiste Vamos nos concentrar nele Para derrotar a rainha E salvar Faru Beleza Salvamos Mas galera, eu vou te ver Pra que vocês tenham gostado Gostou o seu like aí embaixo Amea pro canal Valeu, beijo Pelo Fortnite game de hoje Até mais Fui 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 Tchau Fui 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 Obrigado.